Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Deixa a Ereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Pra me dar buceta, 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 buceta hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Deixa a Ereca apertadinha que vai me dar buceta É o Nox, né vida?